É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Na putaria nóis tá avançado Esse é o DJ Gu, é o DJ Colombo e é resumo, tá ligado? DJ Colombo deu papo, DJ Gu passou a visão Que a novinha do Taboão, é da o Sereclão Que a novinha do Ibu, é da o Bucetão Que a novinha do Taboão, é da o Sereclão Vem de lá pra cá, só pra dar a perereca Siga na quebrada, os moleque te atravessa, vai Toma porradão na tcheca, que meu piro te atravessa Toma, porradão na, oi, toma que toma na sua sereca Pira, porradão na tcheca, que meu piro te atravessa Toma, porradão na, oi, toma que toma na sua sereca Esse é o DJ Colombo, que vai mandar papo Esse é o DJ Gu, que vai mandar papo Especialmente pra menina, do Taboão e Gu Toma, 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 toma Oi, tô cada no cu Eu já catuquei teu cu, agora novinha tu fica esperta Eu já catuquei teu cu, agora novinha tu fica esperta Fira de fira de frente pra mim que eu vou catuca tua xeré Fira de fira de frente pra mim que eu vou catuca tua xeré Catuca, catuca, catuca tua xeré Ela saiu da dona norte, vai vir pro tabuão Pra tomar piroca dentro do teu puxetão Catuqueia do embo, catuqueia do tabuão Toma que toma no puxetão Esse é o DJ Colombo, o brabo na produção A DJ Gupo A DJ Gupo A DJ Gupo Ae, mais respeito quando você ouvir esse nome, tá? É o DJ Gupo